No programa de hoje, do Enfia a Maçã na Boca de Alguém, estarei conosco com o nosso convidado especial, Felipe Gama. E aí, Felipe, qual a sua sensação de ser o nosso convidado desta semana, de receber uma maçã na boca? Bom, é muita emoção. Durante todos os programas, Enfia a Maçã na boca, eu acompanhei, sempre ligava, sempre estava ligando, fiquei aqui na sótia uma semana só para você enfiar a maçã na minha boca, que eu estou muito... só é a dor de estar em sentimento agora. Que, Felipe, seu pedido é uma ordem, a sua hora chegou. E aí, Felipe, seu pedido é um pedido. E aí, Felipe, seu pedido é um pedido. E aí, Felipe, seu pedido é um pedido.